Um sábado de muita solidariedade marcou mais uma edição do projeto Faça uma Criança Feliz em Governador Valadares. Nossa equipe acompanhou a iniciativa e a reportagem. Está aqui, Rony Assompeiro. Pode balançar. Os brinquedos foram colocados em cima do caminhão para a alegria da garotada. Bolas, bonecas, flautas e muitos outros foram distribuídos. Vem aí, ninguém chora! Um palhaço quietozinho chegou agora! Aí, criançada, vamos encher esse caminhão de brinquedo para vocês! Conta pra gente o que você ganhou. Estou vendo que você ganhou boneca. O que mais? Uma boneca, uma bola e uma vibrancinha. Está feliz? Vai brincar agora? Aham. Muito bom, muito legal. Você gostou dos brinquedos que você ganhou? Sim! A alegria contagiou a todos e o sorriso no rosto foi a forma que elas encontraram de agradecer. O projeto Faça uma Criança Feliz chega à sua quarta edição. Criador, Catu conta como tudo começou. Essa ideia surgiu através de um colega meu, que me convidou para fazer o evento com ele. Eu entrar com o caminhão e ele com o restante. Daí em diante, no ano seguinte, ele não pôde ir e eu dei procedimento a esse projeto. E hoje é o quarto ano e estou muito feliz por isso. Sou muito grato. A ação contou com a participação de voluntários que reservaram tempo para se doar. É muito gratificante estar participando com o pessoal do Águia Guincha aqui. São meus parceiros pra caramba, entendeu? É um pessoal muito bom. Eu já sou o segundo ano já com eles aqui, né? Eles já vêm fazendo o quarto ano deles, o meu já é o segundo. E assim, é muito bom levar a alegria pra criançada, né? Brinquedo, tem muitas crianças carentes, entendeu? Então, pra mim é muito gratificante estar no meio do pessoal aqui, só pessoas boas, né? É bom demais você chegar e ver o sorriso de uma criança, ainda mais numa época dessa. E as dificuldades que nós vêm passando também, né? Levar um pouquinho de alegria pra essas crianças, né? O Guincho da Alegria percorreu diversas ruas de Governador Valadares, distribuindo amor, brinquedos e muitas guloseimas a toda criançada. E teve tio que ficou feliz junto dos sobrinhos. Todo ano você vem receber presentes junto com seus sobrinhos? Todo ano vem cá receber. E você, Pedro, o que você ganhou? Conta pra gente. Eu ganhei carrinho de brinquedo e doces. E sou muito grato por isso. E aproveitar o encerro e agradecer a todos, todos que me ajudaram. Todos, concorrente não, todos os meus parceiros no meu ramo, que doou, que me ajudou, pessoas de fora que me ajudaram, pessoas lá do Nordeste, outros guincheiros. Então, eu sou muito grato a todos, de coração mesmo. Agradeço a todos. Agora, aí! Legal demais eu acompanhei a entrega de brinquedos lá no bairro Planalto, né? Parabéns a todos os idealizadores lá, viu? Também é um grupo de comerciantes que se juntam, né? Pra fazer a alegria da criançada. Rodei um trecho com eles lá no Planalto. Muito legal!